E aí, salve galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, depois de quase duas semanas, estou voltando com o canal aos poucos, tá? E bom galera, vamos para o que interessa, né? Estou aqui no site oficial da Epic Games, porque como vocês viram aí, né? Farm Simulator 22 está de graça, galera. Sim, você não ouviu errado, hoje a Epic Games liberou o jogo de graça, inclusive já vamos descer aqui embaixo para mostrar para vocês aqui, né? E bom galera, é o jogo mesmo, né? Inclusive temos aqui algumas informações aqui, né? Que no caso a gente tem aqui o jogo base, lembrando que a única coisa que vai estar gratuito é o jogo base, então está aqui, jogo base, 100% aqui gratuito, né? E a promoção termina no dia 30 de 5 de 2024 aos meio-dia, ou seja, você tem até quinta-feira que vem para você conseguir adquirir o jogo aí de graça. E bom, vamos clicar aqui em obteve, né? Para mostrar para vocês como que funciona, carregando o seu pedido. Aí ó, beleza? Estamos aqui nessa parte aqui, a gente vai finalizar o pedido, né? E aí está aqui ó, 149, né? Total zero aqui, né? Que está o jogo, beleza? Bom, vou ativar essa caixinha aqui, né? Vai da sua opinião, eu ativo ela, né? E bom, vamos clicar aqui em fazer pedido e automaticamente já vai aparecer aqui ó, agradecemos o seu pedido. E está aqui o ID, né? Mas eu desfoquei na edição, né? E você clica aqui em continuar navegando, tá? Se você está resgatando o jogo pelo PC, é só você ir lá na sua... É... na sua... na sua... na sua biblioteca de jogos, que o jogo já vai estar lá para você instalar. Mas se no caso você está no mobile, é só você clicar aqui, pesquisar Farm Simulator 22 e acessar aqui embaixo, que já vai aparecer aqui na sua biblioteca, beleza? Bom, galera, o que eu recomendo, se você tem apenas o seu celular, já pega e você já salva o jogo aí, né? Você já adquire o jogo aí de graça, porque quando você conseguir o PC, você não vai precisar gastar 150 reais, é só você vir aqui, né? Usar a mesma conta que você resgatou o jogo aqui, né? Da Epic Games, logar no seu PC e pronto, galera. Sim, você consegue fazer do celular também, é muito fácil. Então, cara, é isso, né? Compartilha para o máximo de pessoas aí que querem o Farm Simulator 22. E é isso, galera. É nóis, tamo junto e valeu!